Olá, essa é mais uma cobertura que estamos aqui, eu e Valentina, dá oi aí Valentina Oi, tá um pouco com sono que a gente tá saindo de manhã aqui, vou largar a pequena na casa da avó dela para ir pra São Paulo, que em São Paulo nós teremos aí a primeira parte da cobertura desse vídeo com o primeiro show do Xamã com Alírio Neto nos vocais, vai acontecer na áudio com a abertura da Silk Six Six também conhecido como a banda dos Filhos dos Caras, a banda bacana aí que tem surgido na cena recentemente vou mostrar um trechinho do show deles também, enfim, vou largar essa pequenininha aqui essa bela fofura que eu que fiz, por sinal, na casa da avó dela e depois eu vou pra Porto Alegre pegar um voo pra São Paulo e vocês vão acompanhar isso, e essa cobertura em duas partes porque daí no final de semana seguinte vai ter também um show do Xamã no Rio de Janeiro que eu também estarei lá então seja bem-vindo à cobertura dos shows do Xamã featuring Alírio Neto em São Paulo e Rio de Janeiro agora sim, estou indo embarcar para São Paulo, cheguei no aeroporto de Porto Alegre hoje é apenas diversão, amanhã eu vou fazer entrevistas que vocês vão ver aqui no canal nas próximas semanas, ou algumas delas até em março na verdade aí no sábado eu também vou descansar, vou para o Guarujá, pra casa da minha best friend, Ariane e vamos para a praia, e depois nós voltamos, eu e Ariane, vamos com o Satanat junto com o Maurílio, o Leandro, Mike, Fabiane e o trupe todo ali para o show do Xamã, aí depois eu volto para casa, para descansar e viajar de novo para o Rio tem o show do Rio ainda eu estou na capital paulistana, eu passei uma placa aqui, estava escrito assim, R-Bitempur e eu tenho que ir na casa do Rafa amanhã, então acho que é por aqui já estou devidamente instalado aqui no apartamento, muito bonitinho é um espaço muito bem aproveitado, é mais ou menos um estúdio mas vocês não estão aqui para ver canal sobre imobiliária, nem nada desse tipo agora day off, eu vou curtir e amanhã amanhã nós vamos ao trabalho, ok? Olá, nobres seres das trevas agora sim, bom dia, na verdade boa tarde aqui já passa o meio dia estou passando aqui em diversos extremos da cidade de São Paulo nesse momento estou no Lago da Batata inclusive ali atrás tem uma igreja e atrás da igreja por ser atrás da igreja, inclusive tem um mar chamado Cú do Padre sensacional e agora estou aqui na famosa Faria Limers indo para um teatro onde entrevistaremos Armored Dawn depois disso irei para a casa do excelentíssimo senhor Rafael Bittencourt para a gente gravar dois vídeos lá também então vocês que estão ansiosos para saber como é que está a situação do Angra como é que foi a gravação do Eredatária querem saber aí os projetos que o Rafa vai investir o tempo dele agora vocês vão ver tudo isso no vídeo aí que o Rafa vai gravar para a gente e a gente vai gravar também um Tudo Menos Música que vai ser lançado aí mais para frente mas quem for membro vai poder ver antes então já fica o recado seja membro o botãozinho embaixo, tá bom? eu tive meus momentos de lazer lá no Guarujá hospedado pela digníssima Ariane tenham melhores amigos no Guarujá ou na praia e a gente está pegando um busão agora porque são dias de luta e dias de glória não é sempre que a gente está no avião ou dando rolê em carro maneiro por aí porque a gente tem que economizar e pagar boleto que nem vocês olá, agora nós estamos no Xamã deixa eu ver se dá para o motorista pessoal Tá lá tem dois ou seis pessoas aqui temos Maurílio oieee aqui Natália Camila Ariane e agora nós vamos para o Xamã Obeirum Heavy Metal hahahahah não quero 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 Se inscreva. 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 no canal da Lori, dá uma olhada no vídeo dela, pra quem tem filhos, né, ou pessoas novas ali, sobrinhos, etc, e quer iniciar nesse meio do metal, cara, agora tem um canal aí, de uma criança, fazendo cobertura de show, não é sensacional isso? Então, acessa lá o canal da Lori, se inscreve lá no canal dela também, e veja lá a cobertura do show do Xamã em São Paulo que ela fez, ficou muito fofo. Chegamos ao Rio de Janeiro, quem cantou o Rio 40 graus não estava mentindo, só que aqui dentro do aeroporto, estava uma temperatura glacial, porque eles ligaram o ar-condicionado na velocidade de 7 da dança do Creu. E aí, agora nós estamos quase na hora do show, estou eu aqui, Luana, minha guia turística do Rio de Janeiro, e Mike Fabiani, também do Mariwood Team. E aí? Nós estamos comendo e bebendo, e vamos para o show do Xamã daqui a pouco. Comendo e bebendo, o show do Xamã aí, pra encerrar essa noite maravilhosa. Comendo e bebendo, oi! Comendo e bebendo, oi! A CIDADE NO BRASIL 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 Muita! 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 Estamos encerrando aqui, vocês viram aí o show do Xamã em São Paulo, também no Rio de Janeiro, foi muito maneiro. Vá assistir o Xamã da sua cidade, da sua região, assim que for possível. Beleza? Aproveitar também pra agradecer a todo mundo que é membro aqui desse canal. Ó, eu tô aqui no backstage, tá lá o povo todo, ali, os professores, o Hugo, quem está por aí? Aí o Fábio! Mas enfim, obrigado por vocês terem assistido. Não esquece de... Fala aí o pessoal virar membro, tem que virar membro. Membro do... do Heavy Talk. Heavy Talk. Tem que virar. Dá um subscribe lá, no site, vira membro do Heavy Talk. É isso aí, meu. Me ajuda aí, porra. É o rock, porra. Obrigado, se inscrevam no canal, dá like, essas porra tudo aí. Espero que vocês tenham gostado e vão assistir Xamã, porra. Beijo.